E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós falaremos sobre a última fase de Gênesis que conta a história de José. E essa fase tem sido prometida como praticamente uma novela nova, tanto por conta da história como também pelo elenco. Mas antes de contar todas as informações que você precisa saber, eu quero te convidar a descer aqui embaixo, deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos lá! A última fase da novela conta a história de José, o filho preferido de Jacó com sua esposa Raquel, e como esse amor de Jacó por seu filho acaba fazendo com que os irmãos dele sintam muita inveja e acabem o vendendo e simulando a sua morte. E devido a essa tragédia, José acaba indo parar no Egito, onde o escravo acaba se tornando governador e anos depois salva a própria família da fome. Obviamente tudo isso em um plano de Deus. No total, José do Egito tem 30 capítulos escritos, mas com certeza esse número deve praticamente dobrar na edição. Isso porque a intenção da emissora é levar Gênesis no ar até no mínimo dezembro. A minha aposta é que a novela vai ficar aí até janeiro. A escritora dessa fase é a Rafaela Castro, e assim como a autora da fase de Jacó, essa é a primeira novela dela. Vamos agora ao elenco principal. O Petrônio Gontígio será Jacó, a Gisele Tigre será a Raquel, e a Ingra Liberato será a Lia. Agora indo para as concubinas, a Patrícia França, após muitos anos, retorna para Record e viverá Bila, a concubina que tem um caso com um dos filhos de Jacó, que é Rubem. E a Karen Barum será Zilpa. Entrando nos novos personagens, o Juliano Laham será José, o protagonista. E só uma curiosidade é que inicialmente, quem seria José seria o ator André Bancófi. E aí trocaram ele pelo Arthur Aguiar, e no final das contas acabaram trocando pela segunda vez pelo Juliano Laham. E fazendo par com o Juliano, a protagonista será a Letícia Almeida, que dará vida a Azenate, uma egípcia, filha do sacerdote, que provavelmente não gostava nem um pouco de José. E uma curiosidade também sobre a Azenate, é que ela seria vivida pela Antônia Moraes, a filha da Glória Pires. Entre os principais irmãos de José, temos o Tiago Rodrigues como o Judá, o Felipe Cunha como o Rubem e a Giovanna Coimbra como o Dinah. Tchau, tchau. E esse foi o nosso vídeo de hoje, e agora eu quero saber o que é que você achou de tudo isso. Escreve aqui pra gente nos comentários, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho. Muito obrigado, um beijo e até a próxima.